É isso aí, pedaladinha hoje dia 1º de março de 2015, pedaladinha aí da San Miguel, agora estamos indo, completando já 40 e poucos quilômetros, pessoal uns na frente outros atrás, eu na equipe de apoio, todo apoio em alguns caras para trás também, mas estamos indo, agora vamos embora. E aí E aí Ah, bagual! E aí, pegajolo bonitão! Narcissista full! Full power e adrenalina, isso sim! Agitação de sangue! Envenenar o sangue de adrenalina! Aí ó! E aí, Caquinha de Decidinha! Lembro do Detroit, quando eu era pequeno e subiu essa subida! Rasgando no seu roncão! Detroit Diesel na veia! Deixa eu botar mais duas mãos no volante! Não!